Hello, 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 tudo beleza? No vídeo anterior a gente fez o listar, tá funcionando, tá buscando na API, que a API pega no nosso banco de dados, esse banco de dados poderia ser em qualquer lugar, daí a importância de você ter o seu back-end, porque a gente não tá preso aqui ao Firestore, né? Se eu quiser mudar, basta mudar a minha camada de persistência de dados, isso quando eu estruturar o meu projeto, seguindo alguns padrões de arquitetura de código lá. Tá bom? Vamos fazer a segunda parte, que a segunda parte vai ser o salvar um filme, né? Nós já temos aqui o formulário, tudo bonitinho, e o botão. Deixa eu explicar pra vocês, em linhas gerais, o que nós vamos fazer. Eu vou configurar um evento nesse clique deste botão. Quando alguém clicar neste botão, eu vou acessar os elementos HTML, os quatro, e vou pegar seus conteúdos. Pegando seus conteúdos, eu consigo montar um objeto filme, que nada mais é que um objeto JavaScript que tenha as chaves nome, gênero, duração e ano. Com isso, eu vou utilizar a FAT API, configurando ela para ser do tipo post, dizendo que seu content type vai ser JSON, né? Ou seja, o corpo vai ser JSON, e informando esse próprio objeto filme no corpo, e mando executar a nossa FAT API. E aí, daí pra frente, é tudo igual. Se der certo, ela vai retornar um resultado, esse resultado eu parceio o JSON, parceado, né? Uma vez identificado o JSON certinho, eu mando adicionar esse filme que foi, que acabou de ser cadastrado no nosso back-end, aqui na listagem, e tá feita a tarefa. É supostamente simples, né? Mas não é tão simples assim pra quem tá começando, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, tem que tá tudo identificado aqui, né? Essa é uma regra, que vai ser bastante comum. Então, eu vou me conectar nesse botão ADD Filme, e configurar o OnClick nele. Então, eu posso fazer de algumas formas. Deixa eu ver aqui, de uma forma mais simples, deixa eu pegar logo aqui o botão do OnNote. BTN Novo Filme, né? É não. ADD Filme eu vou chamar de Novo Filme, pra ficar tudo em português. Então, e pra eu me conectar, eu chamo Document Get Element By ID, e passo o ID dele, tá bom? Então, esse aqui é bom que vai direto lá. E eu preciso configurar um OnClick aqui nele. OnClick, OnClick, é. Essa é uma das formas de eu posso entregar pra ele uma função. Então, essa aqui é a atribuição, aqui do outro lado eu tenho uma função. Deixa eu só testar pra ver se tá dando certo. Clicou. Novo Filme. Pronto, tá tudo rodando ali. Novo Filme tá funcionando, vocês estão vendo ali. Deixa eu dar o reload. Quando eu tô clicando em Novo Filme, ele mostra ali no console. Mas não vai ser isso que a gente vai fazer, né? Somente isso. Eu vou criar uma função chamada Novo Filme. Tá bom? E vou fazer essa atribuição. Então, const, vou usar essa anotação aqui, Novo Filme, e faço isso. Pronto. Isso aqui é criando uma função em JavaScript, né? Que é, recebe uma função certa. Tranquilo? Tá tudo certo. Console, só pra que vocês possam ver que tá tudo certo. Ou que não está, né? O bom é você ir testando tudo, viu gente? Vai testando tudo. Ó, tá funcionando. Clicou, tá ali. É a mesma coisa, vocês por ir em direção, pode observar que é exatamente a mesma coisa. Ah, então agora eu vou me conectar a esses quatro danadinhos. Botei o id dele aqui, Filme, Nome, Gênero, Duração e Ano. Então, const, Filme, Ano, Element, Document, GetElementById. Essa é uma forma mais tranquila, né? De fazer. Eu pego aqui e já já eu copio os demais. Tá bom? É isso? É isso. E eu posso segurar aqui o Alt, Shift, botar pra baixo. Gênero. Nome, eu faço bem concentrado aqui pra que a gente não tenha muitos erros. Os erros são saudáveis, né? Mas aí eu tenho medo do vídeo ficar muito grande. Gênero. Eu não precisei abrir o Google aqui nenhuma vez ainda, vocês perceberam? Nesse daqui eu tô sentindo que eu vou ter que abrir o Google. Porque eu gravo aqui meio que ao vivo. Eu dou uma treinadazinha. Não é alguns detalhes, mas no geral eu faço ao vivo. Ok. Tá aqui, nome. Essas variáveis, elas apontam para os componentes HTML. Ela não é o conteúdo do componente. Não é o conteúdo aqui da caixa de texto, né? Então, lagoa, azul. Isso não é ele. O conteúdo é a propriedade valor. Então, agora eu posso montar um filme. Agora sim, acessando os conteúdos. Então, tem uma chave nome. Que eu vou lá em filme. Nome, que é uma element ali. E pego o value dele. O value, isso. E faço a mesma coisa para os demais. Dois, três, quatro. Tiro aqui do último. Aqui vai ser gênero. Agora, esse objeto, o objeto que eu vou mandar para a API, ele tem que bater com isso aqui, certo? Vocês estão compreendendo, né, gente? Espero que estejam. Então, duração. E aqui o ano. Tudo bem, tudo bem. Aqui a duração, eu posso botar que ela vai ser number. Number, filme, duração. Esse cara aqui. Duração. E a mesma coisa aqui, number, filme, ano, element, value. Tudo certo. E aqui é gênero, né? Então, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu prometi a vocês no início do vídeo. Eu me conectei aos elementos HTML. Agora, eu estou extraindo apenas uma propriedade dos elementos HTML e criando um objeto filme. Então, um objeto que vai ter essa estrutura que vocês estão vendo aí. Vai ter um atributo nome, que vai ser o conteúdo aqui da propriedade value do componente filme nome. E assim fiz com todos os demais. Tranquilo? Agora, eu vou precisar mandar esse filme aqui para a nossa API, né? Então, chamar o post na API. Aqui começa a ficar mais engraçado. Tá? Então, eu chamo o await. Chamo o fetch API. Vamos pegar aqui a URL. Tudo bonitinho. O primeiro argumento da fetch API é isso. Só que se eu fizer isso, né? Const dados response... Vou fazer aqui logo a segunda parte, né? Response.json. Eu preciso fazer o passe do JSON toda vez. Feito isso, se der tudo certo, eu não estou nem verificando se está dando tudo certo. Adicionar novo filme à listagem. Muito bem. Isso que a gente vai fazer aqui mais tarde. Tudo. Mas se eu chamar aqui o fetch, ele vai chamar como get, né? Ele vai chamar uma requerção do tipo get, mas eu quero post. Então, eu tenho que preencher esse segundo argumento ali, que é esse init, né? Esse init aqui que é do tipo requestInfo. Mas a gente não está nem usando o tipo. Então, eu vou declarar aqui um init. Deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça as propriedades. Esse aqui é um objeto, né? Javascript, ele tem as propriedades aqui comuns. A primeira é method, que é do tipo post. Ele vai ter... A gente pode mandar os headers também. Eu acho que aqui nos headers eu vou ter que mandar só... Deixa eu olhar se eu consigo pegar aqui qual é o nome. É o con... Esse aqui, esse content type. Content type. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Content type. E é do tipo application.json. É, vai dar certo desse jeito aí. E eu vou precisar mandar o body, né? O body aqui pra ele. Body. Não é pra completar aí, não. E no body, o que eu vou passar? Eu quero passar esse próprio filme aqui, como o body, né? A ideia é passar esse próprio filme. Mas eu acredito que eu tenho que transformar ele em string, né? json string file. Exatamente. Então pronto. Então aqui eu poderia já botar esse... Esse conteúdo que eu selecionei, eu poderia só copiar e colar ele aqui dentro. Mas eu preferi extrair essa variável, né? Que é um objeto que tem esses três métodos. Eu acho que é só isso, viu gente? Vamos já saber aqui se tá tudo certinho. Se tiver dado tudo certo, aqui em dados nós vamos receber exatamente o que o post recebe. Que não é uma coleção de dados. É apenas um filme mesmo. Com ID, com nome, gênero e tudo. Então a gente vai pegar e fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no listagem, né? Que foi a partir dos dados, né? Que cheguem lá. A gente criar, né? Pegar o template, criar um template e retornar esse cara. Eu vou fazer o seguinte, eu não quero repetir código, né? Se eu não quero repetir código, eu vou pegar essa parte aqui. Olha, eu vou extrair ela. Vou extrair, é isso que eu quero? É. Extrair const film element. Isso. Então criar elemento. Criar film element. Isso. Vou criar essa função, mãe. O teste da função é a criar film element. Ela vai ter alguns parâmetros, eu vou já especificar quais são os seus parâmetros. E vou pôr aqui, porque eu preciso reutilizar. Então esse film element tem um retorno dessa vez. Film element. Que é esse cara aqui que eu criei. Vou retornar ele. E o que eu vou precisar receber aqui é exatamente esse item, né? Eu preciso receber esse item como parâmetro, porque eu utilizo aqui, né? Então aqui eu vou mandar o próprio item. E assim ficou mais fácil. Então o objeto que eu mando pra lá, ele vai extrair as propriedades e vai criar um filme element pra gente. E agora aqui no novo filme, eu vou poder fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Essa mesma situação aqui. Eu poderia até extrair isso tudo aí se eu quisesse pra nova função. Vocês estudaram modularização, sabem que a gente tem o poder nas mãos, né? Com tudo isso. Mas enfim, eu me conectei aqui novamente ao container de filme. Pedi pra criar um filme mandando não itens, mas eu mando o próprio dados aqui. Esse dados vai funcionar como itens lá, porque ele só é um item, né? Os dados aqui só é um item. Pego esse filme e dou um append aqui. Certo? Esse... Vamos ver se dá certo. Queria ver... Ah, tá falando que era no erro, né? Tá aqui. O erro é porque eu usei o await sem ser uma função assim. Que onde que eu fiz isso? Foi nesta função. Então, você tem que ser assim. Observem como os erros são bem descritivos ali, né? Beleza? Tudo certo. Iniciou o teste aqui. Já funcionou a listagem. Funcionou tudo normal. Vamos tentar cadastrar um filme. Se tiver algum erro, a gente já disse pra vocês. A gente corrige. Programação é isso. A gente vai aprendendo aqui com os erros. Eu falava bastante pro Luiz Bueno. Os alunos que mais aprenderam foram aqueles que estiveram mais expostos aos erros. Eu acho que está tudo ok, mas vamos testar aqui e cadastrar um filme. Lagoa Azul. Então, no novo filme, só recapitulando. Eu fiz exatamente o que eu prometi a vocês. Eu me conecto aos componentes HTML, que são as caixas de texto. A partir dessa conexão, eu crio um objeto filme com os atributos certinho como o da API. E o conteúdo desses atributos vai ser o valor de cada uma das caixas de texto, respectivamente. Eu converti até aqui duração e ano pra número. Em seguida, a gente pode chamar a nossa API, mas dessa vez ela vai ser do tipo post. O seu conteúdo é do tipo JSON, com APIs lá do Insomnia. E transforma esse objeto JavaScript em string por meio dessa biblioteca padrão aqui. JSON. Porque eu acredito que deve ser desse jeito. Porque ele tem que ficar... O HTTP, ele é todo só texto. Só texto. Isso eu mandei no body. Ao chamar o FET, além do primeiro argumento, que é o URL da API, eu mando essas configurações aqui, que eu chamei de init. Feito isso, eu aguardo a resposta. A resposta dando tudo ok. Eu posso ver o response. Eu posso ver o JSON, que está dentro do response. E com esse response, que são os dados, eu crio o elemento filme e mando adicionar na página. E vamos ver o que acontece. Beleza, está aqui, está rodando. Vamos cadastrar Lagoa Azul. Lagoa. Só para vocês olhem, o Lagoa Azul não está aqui, viu gente? Não é golpe, como diz a história. Só temos dois filmes. Deixa eu carregar aqui no banco de dados. Aqui, esse primeiro filme é aquele que está lá mesmo, que é o Gladiador 4. E o segundo filme é o filme em novembro. São justamente os dois que estão aqui. Então vamos cadastrar o Lagoa Azul, que ele é um romance, eu acho que é. Ele tem uns 110 minutos, ele é de 1994. E vou clicar na adicionar filme, se der um erro, vamos descobrir. Não tenha medo. Clica no botão. Cliquei no botão. Olha, o Lagoa Azul apareceu aqui. Já foi um excelente sinal, né? Já fiquei aqui animado. Deixa eu dar um reload aqui na página. Ah, o Lagoa Azul está ali mesmo. E já apareceu aqui o Lagoa Azul. Esse aqui, o Lagoa Azul já apareceu. Acertamos de primeira. Acho maravilhoso quando isso acontece, né? Mas eu quero fazer o seguinte. Eu acho que o último que a gente adiciona seria bom se ele aparecesse aqui em cima, né? Em vez de aparecer embaixo. Basta a gente mudar aqui de apende para prepende. É isso aqui. Vamos cadastrar outro filme. O filme vai ser com filme Homem-Aranha. 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 Homem-Aranha 10. Como é que chama esses filmes assim, estilo Homem-Aranha? Ninguém pode me responder. Eu vou dizer que é filme de ação. Desenho, não sei como é que chama. Aventura. Aventura. Muito bem. Vai ser um filme curtinho de 70 minutos. Vai ser lançado em 2035. Adicionar filmes. Adicionar filme. Chama o API. Adicionou agora dessa vez aqui em cima, viu gente? E se eu fizer o reload aqui. Está tudo aqui bonitinho. E aqui no banco de dados já está todo mundo aqui. Cadê o Homem-Aranha? O Homem-Aranha está aqui. Tranquilo? Como é que está o nosso tempo? Como é que está o nosso tempo? Quinze minutos. Quinze minutos. Batemos. Achei que seria um pouco mais difícil. Mas não foi tão complicado aqui, tá bom? Tudo isso que a gente viu aqui, gente, foram coisas maravilhosas e que vão deixar vocês bem influentes com essa conversa back-end, front-end, em JavaScript, né? Que é a principal forma da gente trabalhar isso hoje em dia. E também, vocês não estão dependentes nesse momento. Não é que é dependente. Eu não gosto disso, né? Vocês não estão usando nenhum framework. que estão vendo de como isso não é coisa de outro mundo. Mas quando você chegar nos frameworks, você vai conseguir extrair o máximo possível deles e vai compreender alguns detalhes, tá? Só para vocês olharem aqui também. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Esse objeto aqui, o response, né? Deixa eu clicar aqui. Beleza. Esse objeto aqui, o response, ele tem muitas informações que podem ser úteis. Aqui no momento que vocês forem fazer a tarefinha aí, deixa eu dar um console log nele aqui no response. Aqui, testando, gênero alegria. Aqui, adicionar filme. Olha, tá aqui, ó. Eu printei aqui, eu dei um console no response. Tem o status de retorno, que foi o 201. Tem a própria URL. Tem o... Ah, se é ok ou não ok. Então, esses são atributos do objeto do response que você pode utilizar para tomar alguma decisão, né? Se você... Se não der certo, enfim, vai dar um retorno lá com o erro, 404, 500. E assim você vai poder trabalhar aqui no JavaScript em determinada situação. Então, aqui você pode perguntar. Response, ok, né? Se não der certo, ok, tome alguma providência e tal. Tudo bem? Eu acho que tá bom por hoje, gente. Então, a gente completa esse ciclo aqui de um back-end, de um front-end. Teve o CSS, um pouquinho de CSS, né? Em duas, três aulas atrás. E assim eu consigo passar uma atividade para que vocês possam botar a mão na massa, que é fazendo o que aprende. Tudo bem? Um abraço para vocês e sucesso!